Móveis Pietá chegando com grandes promoções, mas tem que correr porque elas são válidas somente do dia 19 até o dia 26. Mesa? Com 6 cadeiras, por incríveis, R$ 1.790, em 5 sem juros e o primeiro pagamento é só pra janeiro. Vai passar a primavera, vai passar o dia das crianças, vai passar a eleição, vai passar o Natal, você já tá curtindo o seu móvel e vai pagar só no ano novo. Aproveita até o sofá. Exatamente, sofá todo articulado e retrato, por incríveis, R$ 2.995, em 5 sem juros e o primeiro pagamento é só pro ano novo. São 5 lojas, você pode acessar o site agora, móveispietá.com.br e encontrar mais pertinho de você, mas tem que correr, hein?